Pessoas, tudo bem gente? Bem, vamos lá! É maratona de séria para os fracos, né? Aqui em casa é maratona de vídeo, então desculpem a carinha igual. Vários vídeos aí, a mesma cara maratonando aqui. Então é o seguinte, hoje agora no caso eu vou fazer aqui pra vocês o leite condensado de castanha de caju Na verdade a gente fica buscando receitas fáceis, receitas práticas e que supram nossas necessidades, assim, de alguns ingredientes que são difíceis de serem substituídos e de encontrar então no mercado, mesmo que pronto, pelo preço de um rim, mesmo assim ainda é difícil de achar. É o meu caso aqui, na minha cidade mesmo que custe absurdo, nem tudo eu encontro. Algumas coisas ok, outras coisas impossível. Então, leite condensado. No canal já tem duas receitas de leite condensado de coco, né? A base é o leite de coco. Agora nós faremos um que a base é o... é a castanha de caju. Temos aí o creme de leite de castanha de caju que é delicioso e serve para um monte de coisa. Funciona super bem. Então agora vamos para o leite condensado de castanha de caju, tá bom? Eu já falei diversas receitas que vocês vão encontrar tudo aí no canal, tá? Então vamos lá. Ele é fácil, sim. Pouco material, sim. Trabalhinho, vai ter que cozinhar. Igual o leite condensado de coco fresco, que também precisa ser cozido. Mas eu acho que vale muito a pena, né? Às vezes a gente quer comer, quer fazer um recheio, quer fazer um brigadeiro com base de leite condensado. Então, acho que vale muito a pena. Tudo é trabalhoso, né? Mas vale a pena pra caramba. Tá? Então é isso. Se inscrevam aí, quem não está inscrito. Aproveita e deixa o likezinho aí nos nossos vídeos. Vejam vários vídeos por aí. Vou deixar os cards aí pra vocês de todas essas receitas que eu falei, que foram citadas aqui, tá? Se quiser ser membro do nosso canal, aproveitem. E nos sigam também no Instagram e no Facebook. Já falei uma vez, acho que várias. Então, o Instagram tá meio devagar, mas uma hora, quem sabe, ele engrena, tá? Infelizmente, o tempo não funciona a meu favor. Pra mim, teria que ter pelo menos aí umas 30 horas pra ver se eu conseguir dar conta de tudo que eu preciso. Tá? Mas vamos lá. Sem delonga, vamos na nossa receitinha aqui. Fácil, fácil. Então, vamos lá. O que que eu tô usando aqui? Castanha de caju. Castanha crua, tá, pessoal? Aquela castanha crua sem sal. Você vai encontrar aí nos empórios da vida. Tem casquinha aqui, né? Apesar de eu já ter tirado bastante. Mas também ainda fica um pedacinho, mas não faz muita diferença, não. Tá? Então, a castanha crua e sem sal, já falei. Você vai pegar essa castanha e vai colocar de molho na água por 8 horas, tá? E aí, depois dessas 8 horas, você vai retirar essa água. Descarta, lógico, que nós vamos bater com a água limpinha, tá? Essa água que ela ficou de molho vai ser descartada. Inclusive, essa receita foi enviada por uma seguidora nossa lá do Facebook, tá? Se tiverem receitinhas aí, podem ficar à vontade. Vão mandando pra gente o que a gente faz aqui. Então tá, vamos lá. Castanha no liquidificador, tá? É tudo liquidificador aqui. Açúcar demerara. Até porque ela precisa ficar amarelinha, né? Então, vamos lá. O açúcar aqui. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, que ao meu ver faz toda a diferença em qualquer receita. Uma pitadinha de sal. E água, tá? Não é muita água não, tá, gente? Deve dar um trabalhozinho pra bater aqui, depende aí do liquidificador de vocês. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser batido, bem batido e depois cozinhar. Tá aqui, gente. Bem batido. Batam bastante pra que ele fique um creme. Tão vendo? Bem cremosinho. Pronto. Aqui agora pra panela e pro fogo. Vamos lá. Aqui é um creme bem liso. Aqui agora é só cozinhar, tá? Ele vai ficar na consistência, assim, de brigadeiro. Brigadeiro de colher, tá? Aquele brigadeiro mole. E é isso. Aqui agora é paciência. Esperar o fogo agir. Aqui, gente. E o ponto é esse aqui, ó. Tá cozido. Tão vendo? Soltando da panela. Aqui, ó. Soltinho. Aqui. Certo. Pronto. Vamos desligar. Tanto é que, gente. Saiu do fogo, tá? Vou colocar aqui. Eu vou dar uma... Uma batidinha nele. Tô usando... Vou usar o mixer mesmo, tá? Vou usar ali o fuêzinho do mixer pra bater. E se não tiver, pode passar com a batedeira. Não vai ter problema nenhum. Tá bom? Então, aqui é o seguinte. Vou dar uma boa batida. Vou dar uma batida aqui pra ficar com a consistência mais lisa. E vamos lá. Tá aqui. Nada mais que isso, gente. Aqui agora, coloca num vidrinho e espera esfriar e geladeira. Tá bom? Mais ou menos uma semana. Isso aqui, eu creio que dura... Que fica bem. Que dá pra utilizar sem problema. Certo? Então é isso, gente. Nosso leite condensado de castanha de caju prontinho. Fácil de fazer. Vocês viram que não dá tanto trabalho. Tá? Fica muito gostoso e vai suprir aí a necessidade de vocês. Fazer docinho, fazer recheio, qualquer coisa. Sem contar que castanha é delicioso, né? Tudo que tem castanha fica muito bom. Então, façam aí, testem e me digam o que acharam. Como ficou, no que vocês usaram. Conta aí pra mim tudo que vocês fizeram aí com o nosso leite condensado. Beleza? Beijão. Se inscrevam aí. Deixem o like. Nos sigam e mandem comentários e perguntas e tal. É isso aí. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.